Obrigada. Qual o seu nome? Ana Maria. Então, você está satisfeito com o atendimento daqui daqui? Eu tenho uma preocupação ótima por esses médicos, na minha vida, né? Na emergência mesmo, de um problema sério. Eu cheguei aqui, a médica foi prontamente, atendeu o meu senhor marcado, o senhor já marcado, você não tem nada a reclamar com ele. Agora, dificultou um pouco mais, porque as pessoas que não moram mais na área aqui, né, estão tendo mais dificuldade de receber um rendimento aqui. E assim, eu já trabalho aqui a mais de 10 anos. Na verdade, eu só fico com o momento de perder o trabalho por perto, e também perder a meia-jante. Você vai com a aula de casa, começar, continuar. Então, esse é o único problema, assim. Nossa, eu! Caramba, tem vários outros pacientes, não, não. Tem um problema, começar a ficar muito louco, né, que dá um pouco de segurança. Uma pessoa hipertensa, passa também de uma coisa de educação, e tem um problema também da moda. Fico com a psicologia, com o coronavaria, e eu acho que é muito bom. Eu estou hoje com ela, que é a minha médica que me dá aqui. Você utiliza o Academia Carioca? Não. A educação física? Não. Eu sou uma pessoa, assim, totalmente sem... Sem... Sem tempo. Sem tempo. Trabalho, estudo. Aham. Você estuda o quê? Eu terminei o Fundamental esse ano. Oi? Eu terminei o Fundamental esse ano, depois de 40 anos, sem estudar. Aí, voltei no ano passado, no César, e no César eu não vou ser médica, sem nem o César. Mas você vai fazer alguma especialidade também? Tipo... Alguma área... Não. Fico pra ir pra África, trabalho na África, enfim, não fui pra lá, tem uns dias, como eu sou. Qual é a sua profissão? Eu trabalho doméstica também. Doméstica? Aham. Trabalho muitos anos, quase não vai me aposentando já, no tempo de trabalho. Aham. E daqui 6 anos, me aposentando com idade também. Aham. Aí, eu tenho vontade de trabalhar na África, mas lá, tem que ter problemas de ser um médico. Só que... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...